Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui hoje para apresentar para vocês como fazer manteiga no braço. Gente, essa manteiga aqui, essa manteiga não, essa nata, é uma cliente amiga que junta para mim. Ela tem um sítio, tem umas vacas lá, né? Claro, né? Então ela junta para mim essas natas aqui. E dessas natas aqui eu vou fazer a manteiga. Então, quem tem a batedeira pode fazer na batedeira, mas eu não tenho batedeira não, vai no braço mesmo, tá? Então vai ser manteiga de braço. E essa quantidade eu creio que devo ter mais ou menos o quê? Eu acho que um quilo mais ou menos de nata, porque ela trouxe bastante nata. É minha amiga Regina. Então é potinho para lá, potinho para cá e assim nós vamos. Ela disse, não quer morar perto de mim não. Ela veio fazer massagem para emagrecer e eu acabo engordando. Mas gente, olha só, para essa quantidade eu vou colocar uma colher rasa de sal, mas talvez seja necessário colocar mais. E vou começar a mexer essa nata. E ela vai soltando, conforme eu vou batendo, ela vai soltando uma água. Aí eu vou tirando essa água e vou continuar batendo. Isso aqui, gente, para quem é maçoterapeuta, isso aqui é mole, tá? É até bom não usar batedeira, porque aí fortalece o braço, né? Então é bater bastante, você vai mexendo, ela vai criar uma água. Eu vou ver se tá bom, se o sal tá no ponto. Se não tiver, eu acrescento mais um pouquinho de sal e vou batendo, mexendo. E vou mostrando para vocês o processo. Eu sei que muitas de vocês moram em cidade grande, dificilmente vai ter oportunidade de... Dificilmente não, né, gente? De repente, assim, vocês... As meninas que estão solteiras, de repente, arranjam aí um cara que tem umas vaquinhas. Aí já dá para fazer uma média. Falar com ele assim, ó, sem fazer manteiga. Então, gente, ó, é isso aí. Vamos no processo. Eu vou mostrando para vocês o passo a passo aqui, que o primeiro foi esse. E eu vou mexendo isso aqui, tá bom? Isso aqui é coisa rápida. Para mim é rápido. Ela vai ficando mais pesada, mas é tranquilo. Já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, ainda não começou a dissorar. Então, tem que continuar batendo. Olha o ponto que tá. Vamos bater. Não sei. Fácil. Muito fácil. Ela fica uma massa pesada. Ó. Bem pesada. Isso aqui é para batedeira ou então para massa terapeuta, viu, gente? Ó. Ela não começou a dissorar. Daqui a pouco eu volto de novo. Bom, pessoal, olha só. A quantidade que já dissorou. E a tonalidade também, ó, já mudou. Tá? Então, agora, nada se perde, tudo se transforma. Ó. Essa dissoração vem para cá. Tá quase, quase, quase lá no ponto. O soro que saiu, olha a quantidade. Já tá quase ficando manteiga. E das melhores. Mas ainda falta de sorar um pouco. Ainda falta mexer mais um pouquinho. Tá? Isso aqui, para mim, gente, para quem não está acostumado a fazer o trabalho assim pesado com os braços, é meio complicado. Mas para mim, não. Para mim, isso aqui é ruim. Então, vou bater mais um pouquinho, deixar de sorar mais um pouquinho. Aí a manteiga vai ficar prontinha. Ó. Já volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal. Olha a nossa manteiga. Nossa manteiga de braço. Braço porque foi batido no braço, tá, gente? Olha só a tonalidade dessa manteiga. Ó. Então, o processo é esse. É você dissorando e batendo a nata até que ela fique totalmente sem... Sem esse líquido aqui. Olha a quantidade de líquido que eu tirei e transformei. Olha só. Esse líquido aqui agora, ele vai ser transformado em um bolo de fubá. Vai para o ralo não, gente. De jeito nenhum. Então. Aí, moçada. Se arranjar um fazendeiro, já sabe como fazer manteiga. Tá difícil, mas não é possível, né, gente? Então, gente, é isso aí, ó. Como fazer manteiga em casa. Manteiga caseira, ó. Tá? No braço. Super fácil de fazer e fica uma delícia. Espero que vocês gostem, que vocês curtem. Porque isso aqui, gente, é super fácil de fazer. Muito fácil. E olha a quantidade de manteiga que eu fiz, tá? Então, é... É uma coisa assim... Que dá prazer em fazer, que é uma coisa super natural, ok? E aí, pessoal? Espero que vocês curtam esse vídeo, que gostem. E compartilhem aí com a mulherada aí, que de repente arranja um fazendeiro, né? Quem sabe? Eu tô querendo um, gente. Sabe onde tem? Não, eu sei fazer manteiga. Mas é isso aí, gente, ó. Manteiga. Eles costumam falar manteiga de garrafa, tá? Mas isso aqui eu aprendi... Eu era pequena. Quando eu aprendi isso com a minha mãe. Tem coisas que a gente nunca esquece. Então, é isso aí. Manteiga de garrafa. Manteiga de braço. Manteiga caseira. Importante que é uma deliciosa manteiga. Ok? Beijo, beijo, gente. Gostando, compartilhe. Gostando, deixa um like aí pra minha pessoa. Ok? Tchau, tchau, gente.